Leomara, aqui de Teresina, virou gremista como? 2009, me apaixonei pela torcida, me apaixonei pelo time E de lá pra cá é só amor, é só alegria A torcida que virou uma família, então Hoje eu tô aqui comemorando o Trim da América Valeu Grêmio! 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 Wilson veio do Paraná daqui a 4 anos Do Paraná e gremista, como é que é isso? Isso aí, cheguei a 4 anos aqui Sou do Paraná, meu pai é gaúcho Então daí que eu venho, que eu trago esse amor pro Grêmio Desde que nasci, sou gremista desde que nasci Cheguei em Teresina, me surpreendi Uma torcida enorme, apaixonada que existe Nossa torcida organizada tem mais de 200 pessoas E o amor e o fanatismo dessa torcida que tem aqui Não deixa nada a desejar pra torcida do Sul Esse é o maior patrimônio do Grêmio, é a sua torcida E aqui em Teresina, com certeza, a gente tem um pedacinho desse patrimônio Viu Grêmio? Tricampeão! Grêmio! 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 É campeão! 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 Não é Renato, não é Vicenzo, o porta-lupe que tá chegando Tá chegando em homenagem ao nosso treinador O nosso ídolo maior Tá chegando aqui Vicenzo, o porta-lupe agora em fevereiro É o nosso bebê Já vai nascer tricampeão da América E bicampeão mundial Não existe coisa maior Qual o nome de vocês? Evandro e Carliello Vocês estão quanto tempo juntos? Dez anos É o primeiro filho de vocês? É o segundo Primeiro, qual o nome do primeiro? Victoria Tá aqui, ó Tá grudado aqui, ó Tricolor também, ó O ano que vem o Vicenzo tá aqui, ó É tricampeão Vicenzo e Vitória Não adianta E Vicenzo, o porta-lupe E Vicenzo, o porta-lupe E Vicenzo, o porta-lupe Isso, compadre Com homenagem ao nosso treinador Que é nosso ídolo maior Não tem coisa maior não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.